Felinhos, análise de quedas, que eu tô ligado que você gosta, você sabe né, seu e-mail aqui pra aquela nossa aula luxo, tranquilo? Se você quer ter seu vídeo analisado, manda no vcluciana.gmail.com E se sua máquina tem até a mãozinha e ficar travando, que não é um problema, HFW Informática vai resolver pra você, contato tá aqui embaixo na descrição, Telefone, site, tudo bonitinho, fala com eles que o negócio é bom, confiança máxima. Bom, vamos lá, minha primeira queda em Tuiuti, Thales Montes, fala Durval, meu nome é Thales, com um L só, aqui tem dois, mas isso aí não tem problema. Sou grande fã do seu trabalho, graças aos seus vídeos estou evoluindo a cada dia, saí das 11 e fui pra pista por assistir seus vídeos nas pistas, Enfim, tive minha primeira queda, graças a Deus não me machuquei. Pentando analisar minha queda, eu acho que inclinei demais a moto, e não estava em um traçado tão bom. O dia estava frio, porém os pneus estavam aquecidos. Estava usando o Supercorsa SP atrás com 25, 31, na frente, Supercorsa SP atrás, 25 libras. E 31, na frente, Supercorsa SC2, tá, beleza. O SP você sabe que é um pouco mais duro, né filho, que o SC2, mas tudo bem, vamos lá. Qual o seu análise da minha queda? Vou ver. Desde já agradeço muito pelo seu conteúdo nas redes sociais. Ainda faria um curso com você, mestre, estamos juntos, férios, é nozes. Bom, filhos, fica com o vídeo aí. Vamos daqui. Olha uma coisa que eu falei pra vocês no outro vídeo. Não foi nessa curva, mas eu vou aproveitar a próxima curva. Vamos lá. Ô filho, tá vendo? Tá vendo assim? Dá uma trabalha melhor nessa embreagem. Quando você tá fazendo lá, mas trabalha um pouco a embreagem. Não solta de uma vez. Trabalha um pouquinho e solta. Você vai aliviar isso aí e vai deixar estressar menos a hora traseira, tá? Transição bom. Ó, puladinho do nada. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, ó. Ó, já tá longe e tal. Você sabe que essa curva aqui você já errou, né? Que aqui que você cai, você vê que você já tá longe do traçado. Essa traçada não é boa e você inclina muito. Aí não tem jeito. E você viu ali a velocidade como que você volta? A preocupação em voltar cedo pra moto? Não precisa. Faz igual as outras duas curvas. Entendeu? Mantenha ainda o posicionamento do pendulo e vai. Vamos cabelo voando ali. Ó. Meia lompinha, talão. Ó, você viu que você inclina com tudo e já vem. Aí não tem jeito. Não tem emmenê. Então, mais sutileza, mais sutileza. Ó. Deu a mão, sai do bump, ó. Você já voltou pra moto, não precisava. Dava pra trabalhar ainda. Põe do lado até lá. E depois volta. Evidiaz! Olha aqui, ó. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Você vê que ele passa um pouco mais alto com o joelho. Ele encosta aqui, ó. Um pouco mais alto com a moto. Certo? E aí ele passa no bump surso, ó. E ó, deu aquela aproveitada até aqui. Só que ele já voltou pra moto. Não sei pra que essa pressa, filho. Vamos devagar. Vamos lá pro incidente. Que eu tenho uma coisa pra te falar. Vamos lá. Você tá ligado? Você tem um negócio aqui que você não falou, né, filho? Que eu ouvi. Ó, longíssimo, grande demais e já era. Só que tem outra coisa aqui, filho. O que que é isso aqui? Fala pra mim. Sai, Mauro. Sai. Sai. Filho, você tá usando pneu invertido. Você sabe que isso aí ferra tudo, né? Pneu invertido. Você tá fazendo ele girar no sentido que não deve. E tem uma outra coisa. E tem uma outra coisa. No Super Corsa, aquele ranking de pneus que eu falei e tal. Eu já expliquei um pouco no Super Corsa quando eu comparei meus pneus. A borracha faz, como qualquer pneu, a borracha faz parte da carcaça do pneu. Então, conforme você vai gastando e fala, putz, chegou um TW aqui, vou inverter porque eu vou pegar mais coisa pra direita e vai ficar mais luxo. Eu já fiz isso também. Às vezes eu faço, inclusive alguns treinos. Só que eu tenho a consciência que não dá pra abusar como você abusaria se tivesse um pneu zero e do lado certo. Ou pelo menos um pneu do lado certo. Por quê? Quando você entra em incline e acelera, ele começa a fazer um deslocamento maior. Ele começa a balar mais ainda. Porque aquela estrutura que é a borracha, que também ajuda na rigidez, já era. Então ele faz muito mais esse efeito. Ele balança muito mais a moto. Ele joga a moto muito mais pra fora. Você pode reparar que quando você acelera com pneu invertido, ela te lança pra fora direto. Você não consegue fazer um traço tão luxo. Ela começa a querer escapar. Ela não entra legal. Então tem uma série de coisas que o pneu invertido faz. Por quê? Porque ele tá chacoalhando a mais do que ele deveria. Porque a estrutura já foi embora e a rodagem tá ao contrário. Então é muito perigoso. Periga de estourar e você se quebrar inteiro. Então jamais, tá? Isso aqui é uma das coisas também que te ajudou na queda. O pneu é invertido. E outro ponto, traço fora, é o que você escreveu. Lá fora, inclina tudo e acelera sem dó. Não tem como. Até uma moto de baixa, uma ninjinha, vai e três, vai escapar. Então o traço é extremamente importante. E saber a aceleração também. Tem um vídeo de dica que eu dei. Que... Cara, tem um pêndulo aqui desgraçado. Aí. Como que eu uso o pêndulo depois que eu tô já no esquema? Principalmente a parte do joelho. Eu só volto a reacelerar forte quando o meu joelho saiu do chão. Então quando o joelho encosta no chão, eu tô limitando a inclinação. Eu sei que eu tô mais encarado do que o normal. Eu dou uma... Tranquilizado no acelerador. A hora que eu desencostei o joelho do chão, eu já vou abrindo junto. Porque eu sei que eu já aumentei a parte de contato do pneu. Eu aumentei ali a proporção de borracha. Entendeu? Então é isso aí. Bom, filho. Cuidado. Melhorar o traço. Divide esse pneu aí. Põe um pneuzinho novo. E não acelera tão pá. Inclinado na redução, lembra de dar uma trabalha na embreagem. Agora o próximo. Vídeo para análise. Rafael Barros. Boa tarde, Duval. Estou te enviando o vídeo da minha queda na última etapa. E gostaria que você analisasse o vídeo. Porque além dos danos materiais, meu companheiro de prova teve algumas lesões físicas. Fiquei bem assustado na hora. E queria saber na sua concepção se eu provoquei nossa queda para que eu possa me aprimorar mais no futuro. Beleza, Rafa? E... Bom. Etapa. Eu acredito que as calibrações você estava no esquema luxo. Estava com mais hipotensa. E... Fica com o vídeo. E... E... É um vídeo tiktok em pé. Reels. Reels bom, hein? Dá a vir isso aqui. É... É aquela curvinha que eu te falei de hipotensa. Que pode ser muito luxo e pode ser ao mesmo tempo fatality. Vamos ver com calma. Vamos ver com calma. Vou ver com o que é esse aqui. O que é esse aqui? Vixe, ó. A panca foi... Eu acredito que você é o de trás, né? Mas aqui tem duas coisas, tá? Independente. Primeira coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Perdeu a curva já. Perdeu a curva. Deu um confere, ó. Viu? Certo? Viu? Isso aqui é a corrida. E... Corrida você fica com o ânimo exaltado. Fica na drena, tal. E às vezes o raciocínio ele fica meio charopeta. Por isso que eu falei que eu também fiquei com o raciocínio ruim. E não é bom andar nesse estágio. Então... É... Viu aqui, certo? Tentou recuperar pra não perder muitas posições. Só que fez totalmente errado. Por quê? Porque você fez um traço que não dá aqui, né? Estou falando daqui, do... De onde está a câmera. Ó. Você vem... O cara está acabando a curva aqui, né? Você entra. Você está acabando a curva. Você vai fazer essa tomada pra cá. Então você dá aquele gászinho aqui pra posicionar o outro pra cá. Você não vai enxergar nada por aqui, né, filho? Porque se tiver que colocar, vai ser por dentro. Porque não tem como colocar por aqui. Porque você faz um S pra cá. Certo? Então... É... Você não vai olhar nada aqui. Ainda mais as irmãzinhas. É impossível você passar por fora. É por dentro. Então aqui, ó. Tipo, você jamais estava esperando, ó. Não dá nem pra você ver ele aqui. E aí o toque. Então, filho, ó. Você não fez nada de errado, ó. Você veio. Você fez bonitinho a curva aqui. Aqui, ó. Ele viu você. Se precipitou na aceleração, ó. E botou num lugar que não existe. E você não está enxergando. Você está, ó. Você levantou pra fazer a transição. Não tem como. Surgiu do nada aqui. Então, assim. O erro maior foi do cameraman. Então, colocou num lugar que não dava. Tentou no desespero recuperar aquela posição que ele perdeu. E dava pra fazer uma outra estratégia. Descer um tobogã. Ver qual é que é pra fazer melhor. Então, aqui, infelizmente, foi um erro de cálculo que acabou com a corrida dos dois. Melhoras aí pros seis dois. Vão pra próxima. E usar isso como aprendizado, tá? Porque tem que ter aquela parte de não estudar. Ver onde passa melhor, onde não passa. Errou. Dá pra recuperar. É só ter calma, tranquilidade. E é o que eu tô falando. Eu ensaiei, ó. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Quer ver? Pera um minuto. Vocês vão ver o vídeo completo? Na corrida. Que já vai estar no ar aí. Ó. Eu ensaiei pra caraco. E toda hora chegava muito forte aqui. Mas eu não tinha coragem. Porque cada hora tava de uma forma aqui. E aí, ó. Se liga nessa aqui, ó. Ó. Ó a gente jogou a moto aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. O Mauro. Au! Já tinha ficado sem nada ali, ó. Entendeu? Então, assim. Foi uma ultrapassagem bonita. Mas coragem. Corajoso. Porque dava pra ter feito um guere aqui, entendeu? Coisa que eu poderia ter feito e não fiz. E aí nessa, fez uma ultrapassagem belíssima. Levou logo dois. Mas quase aqui, entendeu? Então, é uma curva que ela é complicada, sabe? E aí na corrida vocês vão ver que as ultrapassagens eu pensei bastante como fazer, como não fazer. Pra não colocar ninguém em risco. Porque tem uma outra coisa muito importante, né, filhos? Que é o seguinte. Todo mundo sabe quem é o Durval, né? E aí o Durval tá aí a análise de queda. Faz as avaliações, ensina o caraco. Se o Durval der uma de louco em algum lugar, acabou pra mim, né, irmão? Até explicar por A mais B, acabou. Então, todo aquele trabalho que eu construí durante 10 anos, eu jogo por água abaixo. Se eu fizer qualquer presepada forte arregaçando com alguém. Por mais que às vezes eu poderia estar no meu, na minha razão, tipo, ah, coisas de corrida. Mas se eu puder evitar e deixar um companheiro inteirão é melhor, né? Não é? Então, uma vez que tem tanta experiência assim, vai, o Durval tem experiência. Então tem que tomar esses cuidados. Que no caso ali, se tratando de uma categoria escola, então tem até os briefings e tal. Não pode ser afoito. Não pode. Tem que pensar, fazer com calma, tudo tranquilinho. Beleza, filhos? Vamos pro próximo vídeo. Rafael. Outro Rafael aí, tá vendo? Se nós queremos os Rafa's. Fala, filho, beleza? Quase vi ao som com a minha MT-07. Passei direto e não consegui focar na curva. Percebi que a roda traseira deu uma travada. O que será que houve? Calibragem. 27? Nossa, filho. Nossa, filho. Filhinho. 27 PS dianteiro e 29 o traseiro. Você escreveu errado isso aí, não foi? Não. Porque na verdade, isso aqui tinha que fazer assim, ó. Hum. E melhor. Na MT-07, 29 PS dianteiro é muito porco morto. 600 é no mínimo, no mínimo, 30. Eu já vou falar melhor. 30, se você usar 30, é 30 gelado. Que é pra andar 31, 32, 33, 34. Certo? Então, 30 gelado. Não sei o que eu vou colocar na dianteira. 30 gelado. É isso. 600. 07. Que estranho aqui, é? É, 700. Entrando 600. Beleza? E o 27 traseiro... É, o que que tá errado? Mas o 27 traseiro seria bom. 29, vai. Agora olha o pneu. Pneu, Pirelli, Anjo. Granduísmo. Um pneu que é igual isso aqui, ó. É igual essa parede aqui, ó. Duro. Desgraça. Pra valer o track day não dá, filho. Não dá. Não vai. Mas vamos lá. Esse foi o meu primeiro track day. Acha que foi falta de experiência em pista? É... Tira, tira. Um monte... Um monte... Tá no organismo? Admiro muito o seu trabalho. E você trota muito. Valeu, filho. Tô com te vendo. Ah, péssimo. Mas não sabe pro meu canal no YouTube. Queixada46. Seu seu fã... Vou correr daqui a uns 4 minutos. Vamos lá, pelhoso. Vamos lá. Fica com o vídeo. Ó. Canal dele. Queixada46. Queixada46. Au. Vai, queixada. O que foi isso aqui, queixada? Eu acho que você exagera um pouco no fio traseiro, hein, queixada? Vamos novamente. Bom, bom. Aí sim, hein, filho. Bom, fico feliz, pelo menos, que eu tenho certeza que depois do Track Day, já está na hora de trocar o pneu traseiro. Então já troca o jogo. Certo? Vamos lá. Essa rende aqui, o dedo abre mais ou menos, o que você te ouviu? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Não fala nada. Não fala comigo. Não, agora não. Ah, tem aquela, o dedo fica assim ali também, ó. Entendi. Você já deixa o dedo no meio que apontar o navegagem, não, tá? Você está ouvindo aí, sim. Só trazer mais perto aqui. Eu sei que tem um vinco nervoso, né, você criar essa zebra. Olha, isso aqui é novo, senhor amigo. Isso aqui eu não conhecia. Tá lá? Tá mais perto da zebra aqui, filho. Bem mais perto. Pra daí fazer um V daqui pra cá, pra entrar. Essa mojina dá certinha. Peraí. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver esse dedo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha aí, olha aí. Olha lá. Olha aí. Olha aí. O dedo abre, ó. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Por que que o dedo abre, filho? Por que que o dedo abre assim, Chico? O que que é isso aí? É aqui, ó. Aqui. Certo? Você ficar com a mão aqui em cima, beleza. Você não está sonhando. Vai acelerar, vem lá, vai buscar. Até aí, vou deixar passar. Mas a mão aqui, tudo bem. Porque existem reações que é mais rápido a mão aqui. Desde você não está sonhando. Mas o dedo abrir aqui do nada? Isso não, filho. No. No. Você estava querendo fazer uns slides, hein? Que eu estou ligando. Dá o dedo, dá o dedo. Não, não. Vamos lá. Deixa eu adiantar um pouco. Hum? Internet. Nossa, aqui também com o pneu é extremamente... Boeco! Você quer o original XJ, mais duro que... Você é louco, irmão. Olha aí. Aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Freou. 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 Apertou. Hum? Lost de confiança. Hum? Lost de... Hum? Você meteu um target totalmente errado, filho. Vamos aqui novamente. Você escolheu o pior target que tinha. É melhor ficar por dentro quando é assim, filho. Ou então dá um negócio por dentro, por dentro. Você já viu que ele estava abrindo todas as curvas? Ficar por fora é horrível. Por dentro. Tá, filho? Por dentro. Aí ele desiste aqui, ó. E você... Toma já um... Você é louco? Com aquela freada um pouco forte de trazer. Que dá aquela marcada luxo aqui, ó. E aí você... Como é que você vai entrar? Não tem como você entrar. Você se assustou. É, ó. É, mas teve... Isso é importante. Botar... É chegar na terra. Soltando um pouco... É... É... Fazendo uma semi-opiné. Entendeu? Sabe? Isso aí é muito importante. Que é aquele ônibus de força, né? Que é... É tipo aquela levantada... É... Rapida da cadeira da cana. Que dá aquela pegarrada. E aí sai, né? Então eu já tô ligado. Que vai tomar uns... Sei como que é isso aí. Eu tô ligado. Já tive. Há muito tempo atrás. Depois passou. É só o rinho que escorre. Bom. Filhinho. Aqui você usou uma referência meio... Errônea. Foi pro... Olha como ele já tava fazendo essa curva aqui, ó. Ó. E você tentar ir por ali... Você já tava certo aqui, ó. Não sei o que você vai fazer ali. Não sei o que você tava procurando. O que você tá sem espelho. Não é pra você procurar lugar nenhum. E aí você vai no lugar totalmente errado. Ele se perde de você. Entendeu? Mas beleza. Matou na ebreagem. Fez bonitinho. Voltou. Depois você voou. Você virou um anjo? Utis. Então você virou um anjo. Entendi. Bom, queixada. É isso, filhinho. Cuidado com os targets. Fez certo. Matou na ebreagem. Passou reto ali. Troca esse pneu. Inverte as calibragens. E vamos pro próximo e-mail. Uau. César Salgado. Porque senão era doce. Vamos lá. Fala de uma beleza. Cara, mandei minha análise faz mó tempo. E só agora eu vi que foi pro meio errado. Quem sabe agora não sai minha análise de queda. Tamo junto. Uau. Sai, irmão. Sai. Porque hoje eu tô agitado. E ó. Faz uma hora que você mandou. Tô agitado. Eu tô agitado. Você mandou quando isso? Nossa, dia 29 de agosto. Não, pera aí. Você mandou não dar atenção no dia 29 de agosto. E você mandou no dia 27 de setembro de 2021. Num hot e-mail. Nem tem. Entendi. Você criou um e-mail pra mim. Mas tá bom. Vamos ver o que você escreveu aqui. Fala, Durvaná. Paz. Segue minha queda para análise. Estava tentando fazer peco no cartório de bebedouro. Mas o bebedouro, irmão. É pra beber água. Não é pra virar tempo. É pra se refrescar. Lenó, brega. Porém, na curva do boxe, levei um chão. Au! Me ajuda com as dicas aí. Imagem ficou luxo. PS. Quando eu ventei demais a moto. Estou acostumado a andar em 3. Já viu, né? Quis colocar o cartório no chão. Ah, a gente não precisa nem mais ver. Nem vamos ver. Não vamos. Já tá tudo aí. Tem tudo aí, pô. Tem tudo aí. Ó, Zezão. Tem pertinho. Tem cera. Tem poletriz. Tem epistofamento. Tem tudo aí. Eu já contei essa fitotentura aí pra vocês? Não, né? Nem posso. Acho que eu contei no Instagram bem lá. Nem posso. Nem posso. Isso é loucura. É... Calibragem. Ai, caraco. Calibragem. 26 frente e 24 traseiro. Tenho supercórdia 120. Calibragem, irmão. Calibragem. Vai ver que eu dei um belê aqui. Calibragem. 26 quente na dianteira. 24 na... Eu não aguento mais. Eu não quero mais. Eu tentei achar alguma arma aqui, mas eu não achei. Vai ser que eu chamei feio, né? Não, chega. Não, ele não vai. Não, ele vai. Eles não vão mais fazer isso. Não, não. Não, vai ser diferente a calibragem. Eu sei. São 43 análises de queda. Mais de anos falando, mas eles vão conseguir. Foi foda. Mas eu consegui. Por que vocês fazem isso, hein? Eu já não falei da calibragem. Eu já vou fazer um vídeo só falando dessa merda. Vai ser 15 segundos de vídeo. Mas eu vou falar. 26. Sabe o que você vai fazer com 26 na dianteira? Sabe o que vocês vão conseguir fazer com a calibragem assim? Vocês vão frear, o pneu vai girar. E vocês vão morrer. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão querendo? Vocês estão achando que vai ter mais gripe? Vocês não estão nem tanto para cuidar. Vem um pneu de uno. Vocês estão parando a moto. Vocês não precisam nem colocar no pezinho. Mas que ele dobra assim, ó. E já era. Então, é no mínimo 30. Na traseira até passa isso aí. Mas eu estou achando que está muito murcho isso aí. Isso aí eu ando quando está 71 graus em Dubai, irmão. A pista. Mas é com duas peças. Mas é o que tem por enquanto. Entendi. Abraço e verão pé together. Tá bom. Fica com o vídeo. Agora eu entendi a imagem, bruxo. Caraca, essa vai ser a próxima câmera do MotoGP, velho. Você colocou a câmera aqui, irmão. Tipo como se ela estivesse aqui, ó. Pô, na hora. Naquela traseira. Ficou meio perto, né? É tipo aqui assim a câmera. Aqui, ó. Back. Puta merda, velho. Back. Back coming high, velho. Vamos lá. Vocês me matam, viu, velho? Olha a zippa. Olha o zippa aqui que eu falo para você das duas peças na pista, ó. Olha o zippa. Aí você cai de costas. Pega aqui essa parte do neoprene aqui do elastano. E, ó. E já era. Abra em tchum. Aí fica duas peças. Ficou um pouco perto dessa peorona. Ficou feio. Mas deu para ver. Já deu para ver que você entrou para caralho. Quando a câmera mesmo falou assim. Caralho. A câmera dela. Estava aqui, ó. Caralho. E ó. Já era. Então, filho. Não dá para entender nada aqui. Com essa imagem assim, não dá. Mas pelo que você explicou lá, já entendi. Cotovelo no chão. Aí a câmera deu aquela... A câmera, na verdade, ficou aquele garoto com medo, tá ligado? Que ele vem até um pouco. Depois ele dá a câmera levantada e fala. Não, velho. Tipo. Mas, ó. Aqui, ó. Cotovelo. Vai. Com duas peças. Aí ia ser quase impossível esse cotovelo. Mas tá bom. Beleza. Luxo. Maravilha. E o da hora que eu dou as peças, ó. Aqui é couro. Couro. Tudo só elastando aqui assim, ó. Você não consegue abrir muito essa perna, velho. Você é louco. Bom. Inclinação demais. Tentar o cotovelante não dá. Acelerar inclinando, né? Tudo isso aí. Traz isso aqui. Então, filho, ó. Não faz mais. Quando a velocidade for maior, quando você tiver mais mão no traço. E vocês vão perceber que existem pistas e pistas. E existem lugares que o cotovelo entra muito fácil. E existem lugares que o cotovelo entra muito difícil. Então, não precisa se preocupar se vai encostar ou não o cotovelo. Ele vai ser uma coisa natural. Maravilha? Bom. Eu espero que vocês tenham gostado dos cenários de quedas. Aguardo o próximo. É nóis e ao total. Tchau.